O exame a gente na noite deste sábado, dia 14 de janeiro de 2023. Nós estamos aqui no centro de Casinhas, aqui bem atrás do palco, neste exato momento, a banda Gatinha Maiosa já está cantando. Acabou de entrar aqui no palco, de subir o palco, aliás, é para fazer o seu show. Ainda tem Rafaela Santos nesta noite, mas eu estou aqui, olha, com a diretora de cultura do município, Alessandra Almeida. Então, como está sendo a noite de hoje e também tem o dia de amanhã, a procissão e por aí vai. Então, como está sendo as comemorações nessa reta final, na véspera, então, da festa aqui em Casinhas. Alessandra. Boa noite, Sandegi. A expectativa é maravilhosa. A noite de hoje vai ser espetacular. As atrações, Gatinha Maiosa e a próxima Rafaela Santos. Estamos no sétimo dia da festa de São Sebastião, mais uma ação cultural. E amanhã, domingo, teremos uma atração com o padre Diego, que vai fechar a nossa festa de São Sebastião com chave de ouro. E desde domingo, nós estamos com ações culturais. Já tivemos a ciranda, já tivemos o balé, já tivemos a arrematação. E hoje, nós estamos com um show maravilhoso de Gatinha Maiosa. E não podemos esquecer que tivemos o show do nosso marquinho show, também que foi muito bom. E amanhã será um momento especial com o nosso padre Diego. E a nossa festa foi muito incrível. Eu parabenizo mais uma vez a nossa prefeita Juliana, pois está sempre preocupada em trazer o melhor para os cidadãos casientes. A gente percebe que neste ano a movimentação cultural, a parte artística da festa, este ano está sendo bem movimentado, então. Sim, bastante. O ano passado foi o trídeo, este ano tivemos oito noites. Aumentaram mais cinco dias, muitas atrações e foi muito corrido, bastante pessoas que chegaram de fora. Temos muitos turistas, muitas pessoas de Recife, de São Paulo, das cidades vizinhas, visitando a nossa cidade. E hoje a nossa praça está linda, com esse evento maravilhoso. Você chegou agora há pouco na diretoria, ou a diretoria de cultura daqui do município de Casinhas. Então, quais são os próximos preparativos, então, depois de São Sebastião? Nossa, o próximo preparativo está vindo aí o Carnaval, né? E temos também a Paixão de Cristo. No momento, só esses dois, mas virão outras novidades, bastante. Mas está se pensando em algo para essas comemorações, também essas datas? Estamos em planejamento para a gente executar as ações. E com relação ao apoio da prefeita Juliana Chaparral para a realização de todos esses eventos, essas festas aí, como ela conversa com vocês, olha, bora fazer uma festa bacana, organizada e por aí vai. Então, como está sendo o apoio dela? Olha, Sandra Gil, o apoio de Juliana é 100%. Ela está preocupada em tudo, ela está por dentro de tudo. E Juliana, ela se preocupa com tudo, com o show que vai trazer, o que as pessoas gostam. Ela trouxe duas bandas maravilhosas hoje, Gatinha Manhosa e Rafaela Santa, a pedido das pessoas do município de Casinhas. Pois é, Alessandra, obrigado então, viu? Obrigado então e suas considerações finais. Eu que agradeço, eu desejo uma boa festa para todo mundo, que todo mundo se divida com muito amor e carinho. Pois é, eu comecei com Alessandra, ao meio da diretora de cultura daquele município de Casinhas, com imagens de Charles Nascimento. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.